E aí, meu irmão, me chamo Ericksonzinho, Ericksonzinho Pan, sabe por quê? Mulherada chega, a outra voltagem, PAM! Que isso, hein, Erickson? Que mundo que tu vive, mano? Eu vivo num mundo completamente louco, brother, completamente louco! Ó, cheguei a ficar nervosa que tu não quer botar teu pini na minha tomada, não! Que isso, PT? Peraí, 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 aí! Não podemos misturar trabalho com prazer. Cadê o quê? Palhaçada essa, agora! Isso tá certíssimo, sabe por quê, minha irmã? Além de eu ter namorada, a gente... Não posso perder o foco no bagulho no trabalho, no treinamento, sacou? Entendeu? Ele é bom, agora é um macacutião, né? Não atrapalha o processo aí de formação dos candidatos, não, cara! Porra, vamos entrar no próximo! Next! Ihhh! Fala aê, Lesk. Aí, beleza, eu sou o Maikinho Pio, que quando a mulherzinha chega, ela só quer o quê? Pio, Pio! ihhh! Falou um negócio pra tu Eu ia até embora Mas falei, não, valeu a pena esperar Que verde tá assim Imagina quando tiver maduro Vai esmagar o truquinho, tá? Peraí, gente Peraí Porra, só terrou o garoto, cara Cabada de empata Eu, hein? Vocês são tudo viado É isso sim, é isso É tudo chola Aí fica defendendo o outro Pra não deixar chegar no meu mexilhão Eu, hein? Cabada de boiola Seu viado Aí, Juninho, irmão Primeiramente, queria dizer que é uma honra, irmão Tá aqui contigo interpretando Uma pessoa que existe de verdade Também gostaria de dizer que é uma honra Tá aqui se espelhando Nisso, que é você? Porra aí, é uma honra pra mim Entendeu? Ter vocês dois parado aí me imitando E tal, elogiando Mas não elogia muito, tá? Porque eu tenho alergia de elogio de homem E outra coisa Não adianta ficar puxando meu saco, não Tá? A gente vai decidir no teste Quem é o menos pior Que no caso, é claro que sou eu, né? Não, desde quando você é menos pior Eu sou muito mais ou menos pior do que você Bora começar com você então, Michael Vai lá Mostra aí Dá um pei Como assim? No seco? Irmão, mestre não questiona, sacou? Faz o que ele tá pedindo sem questionar Não fiz o ozófond de não tem não, bro Tá bom então Entendeu? Tu que pediu aí, hein? Beleza Valeu Pei! O que é isso? Porra Coi, meu irmão Joga o peru pra lá, bro Que isso, cara Porra 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 Vacilou, brother Mas foi ele que pediu Nunca mais faço uma parada dessa Era pra tu fazer, pra ele ver Ah, tá Agora faz mais sentido Porra Vou fazer o seguinte Eu vou fazer Vocês me mutam Entendeu? Valeu Vou fazer primeiro Aí, ó Se liga Vai Vai Não tá bom, não Tinha até uma parada aqui, Brian Porra, eu também O que você comeu, hein? Ai, deixa eu falar uma parada pra vocês Vocês estão achando que é fácil imitar o play, né? Não é Fazer o seguinte Eu vou lá fora Eu vou deixar vocês aqui treinando mais um pouco Que eu vou procurar aquela dona Jô do peitão Beleza? Então valeu Pei! Traz um pedaço aí pra gente Olha, sem querer te gabar, Wally Tranquilo, Playmobil Tranquilo Eu sou muito mais... Você tá igual quem moviu Olha, sem querer te gabar, irmão Eu sou muito mais play que tu Irmão, não viaja Lógico que sou eu que vou ganhar essa parada Fazer o seguinte Então, vamos fazer um desafio real, bro Primeira mulherzinha que apareceu na área A gente como? Dar em cima e ver quem conquista Aceito E o desafio sabe como é que vai se chamar? Ô desafio Bom dia, bom... Gente, que toucas são essas? Sabe por que eu tô de touca? Porque eu tô caidinho por você, garra Nossa E a Sérgio, Erickson, que roupa é essa? Você nunca anda assim? Preferem que eu fico pelado, gata? O que tá acontecendo aqui, gente? Vocês tão doidão? Doidão é você que deixa a gente, princesa A gente tá doidão de quê? De Pei, 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 Pei Peraí, vocês estão imitando o Juninho Play? Isso aí Isso porque você ainda não viu nada, princesinha Teu cheiro, teus olhos, eu chego perto Vou te mostrar o que é o Play verdadeiro Que é assim, ó Pei, 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 Pei Que verdade, ó lá Tá louco? E ó Não venham de gracinha de novo, não, tá? Porque da próxima vez vai ser pior Depois não diga o que eu não avisei Porra, chute gostoso pra caralho Se o chute é assim, irmão Imagina a chave de chobelha Agora é o seguinte, ô Erickson Eu tenho pra si que a gente precisa treinar mais essa história de Pei E digo mais, que venço o melhor que tu perca, irmão Porra, que louco Porra, que louco Porra, que louco Porra, que louco Você sabe o que aconteceu? Não, eu não sei o que aconteceu com eles não Agora eu sei o que é que o Ferdinando e a Teresinha estão arrumando Você acredita que eles contrataram o Juninho Play pra ensinar a gringo como é que pega mulher? Gente, mas o Juninho Play não tem nada pra ensinar pra homem nenhum de nenhum lugar do mundo Isso mesmo, eu concordo E sabe o que a gente tem que fazer? Arrumar um jeito de acabar com essa palhaçada Mas como? Ah, Deus me livre Que isso, hein? Tava procurando o quarto Mas na verdade eu entrei no harém, né? Que isso, vocês caíram do céu, brother Machucou a pernilha? Que isso? Não toque em mim Vai falar que não tava com saudade de mim aqui, do seu pequenininho? Não, não, não Olha aqui Pode parar, hein, Juninho? Pode parar Tá com ciúme, né, Dona Jo? Pode deixar que tem Juninho de sobra pra você também Ô, 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 Dona Jo, olha só, você me desculpa, tá? Mas eu não consigo ficar no mesmo ambiente que esse cara Vai, pode passar Deixa eu passar Deixa ela passar Pode passar Sai, sai, sai Sai, sai Morra, que isso? Tá vendo? Ela não se aguenta, brother Ela fica subindo pelas paredes Ela fica toda arriscada quando me ver Não pode deixar, Dona Jo Que, porra, no meu coração tem espaço pra você também Garoto, não se aproxima Ih, já sei o que que é O que? É o Zé, não é? Eu vou te fazer esquecer dele Que Zé? Tá vendo? Já esqueceu Nossa, que cantada péssima, hein? Que isso, Dona Jo? Eu canto super bem, cara Aí, eu queria de repente falar com você que eu tô afim de escalar Essas montanhas Pico da neblina Porra, e lá em cima mesmo, só o cu me importa Caraca É É Chegar lá em cima mesmo no pico da neblina, porque porra, só o cu me importa Que isso? Preste atenção, Juninho Play. Aí. Fala sério. Não dou três segundos pra voltar. Dou-lhe um, dou-lhe dois, dou-lhe três. Disse. Opa. E... Quem é você? Ih, qual é a parafina? Eu, hein? Meu nome é Juninho Play. Quando a Dona Jo voltar aqui, eu vou lá e, ó, play! Escuta aqui, quem é você? Por que você tá falando assim da Dona Jo? Tá mexendo tanto cabelo assim por quê, cabelo? Porra! Aí, tu me respeita, hein? Tu me respeita, brother. Não fala assim comigo, não, que eu sou... Paixa preta de jiu-jitsu. Beleza? E sou da capoeira de Angola. Olha aqui. Eu não bato em pessoas prejudicadas verticalmente, não, tá vendo?